Aracaju, Sergipe, é o palco do momento Eu, Calu da Bahia, fazendo os vídeos mostrando a região do Nordeste, as rodovias Falando de tudo um pouco aqui pra você fazer sua viagem também com segurança Mostro aqui tudo, as informações, as orientações, como chegar e como sair em algumas determinadas cidades, capitais, rodovias Mostrando as condições dela, tá? Quer viajar pro Nordeste? Veja meus vídeos aí no canal Calu da Bahia E vai receber muitas dicas boas, top das galáxias, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Calu da Bahia Caminhoneiro, viu? Que faço vídeos pela Bahia, pelo Brasil, viajando de caminhão BR-101, né? Aqui na alça de acesso, continuando ainda na BR-101 Aracaju tá minha direita aqui, tá pra trás já, né? Tá ficando pra trás E aqui vamos tá rompendo no sentido Estância Pegar no sentido Estância E no sentido Bahia, né? É pra lá que nós vamos E vamos dar início a esse conteúdo, a esse vídeo Agradecendo a todos que já chegaram por aí Que estão ficando por aí Muito obrigado, viu? Veja os próximos vídeos Veja esse vídeo Veja os vídeos anteriores Tem muitas dicas de condução e informações Hoje estou nessa região Aracaju Amanhã posso estar na sua região Aqui no Nordeste, viu? Fica comigo e acompanha os vídeos aí Viajando no geral Viajo mais pelo Nordeste no geral, certo? Mas eu viajo pra qualquer lugar do Brasil É só o K10 mostrar a direção que nós vamos Hoje estou aqui Exato, hoje estou aqui Amanhã posso estar na sua região Na sua cidade Vixe, que mistério Você tá vendo de onde? Me reporte Fala comigo aí De onde que você está acompanhando esse vídeo Eu vejo todos os comentários E respondo a todos, viu? Eu mesmo respondo todos os comentários E se porventura quiser falar com o Calu da Bahia no PV Lá na descrição desses vídeos aí Tem minhas redes sociais Na descrição dos vídeos De todos os vídeos Tem as minhas redes sociais É só chamar no PV E será um prazer e satisfação Bater um papo com você aí também, viu? Vixe, que mistério Só esse pedacinho aqui Não é gatinho, né? Mas a rodovia é boa, viu? Chama A rodovia é boa Só aquele pedacinho ali Que tá em op, inclusive Você viu que no início lá Tava até recapiado, né? Pra tá podendo Ficar Pra ficar qualificado, né? E aqui Essa APR Ela é toda desse jeito aqui Ela é duplicada até Até a estância Ela tá desse modelo aqui Duplicadinha Aí depois de estância Você anda mais um tanto aí Sem ser duplicada Até Bahia Chega na Bahia Acha alguns trechos Da rodovia Já duplicada, certo? E aí vai embora Pra trás aqui No sentido Maceió Tem um trecho Uma região dela aqui Que ainda está em obra Tá em obra Tá fazendo Mas a maior parte A maior parte dela Ela é duplicada Já, viu? Show de bola Top das galáxias Vixe, que mistério Graças a Deus Feliz Igual o pinto Molhado no lixo Correndo sentado Com o joelho dobrado Vidro fechado Pra não bagunçar Penteado Aracaju Não aguentou Chorou O peru ficou no retrovisor Ficou na saudade Ficou na lembrança E só na próxima viagem Vai vendo Vamos rompendo aqui Com a cabeça apontada Direcionada No sentido casa No sentido casa Aliás, Bahia É pra lá Que nós vamos Viu? Vixe, que mistério Eu li Era pra mim ter Falado sobre a placa Ali, né? Que linha gosta De pegar no meu pé Mas tinha esse caminhão Do meu lado Eu tava de olho nele Pra poder fazer Outra passagem E esse veículo Na minha frente Aí eu passei Olhando pra eles No retrovisor E na frente Aí não li a placa Lá E Ninha gosta De pegar no meu pé Falando por que Que eu não leio as placas Mas eu leio sim E foi só Aquela ali Que eu tava Atento em outra Essa questão Caminhão grande Aquele ali Caminhão de porte Pequeno Só que Compridaço Comprido Comprido Grandão Onde Pernoitei Pernoitei aí Na posada aí Com Com estacionamento Grande Grande Estacionamento Cabe Uns 20 caminhões Lá pra dentro Aí eu parei Dormi lá De boa Caminhão Na área interna Cachorro Solto E tudo Trabalho Caminhão pequeno Aí tem essa vantagem A gente dorme Onde a gente dorme Dorme em hotel Posada E os caminhões Ficam guardados No estacionamento E daí A parte ruim Dessa história A parte ruim Dessa história É que Eu saí cedo Pra não tomar café Não peguei o café Lá hoje não Adiantando a viagem Aí só que Levantei cedo 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 5 horas da manhã Levantei E aí Fui chamar o povo Lá pra sair Pra liberar Abri o portão Alguma coisa Rapaz Só essa coisa Que pegou Pro meu lado Mas eu entendo E até aceito A gente Às vezes Não entende Às vezes A pessoa Fica sem entender Qual que é Os motivos Isso aí Com certeza É um livramento Lá na frente Né E tá tudo certo Mas Se fosse pela minha vontade Eu teria saído Mais cedo Mais cedo mesmo Só que Fiquei preso Lá dentro Chamando 5 e meia Foi que chegou A gente Pra poder Fazer o café Preparar O café Pra 6 horas Tá pronto 6 e meia Não sei 6 e meia 6 e meia O horário lá Aí 5 e meia Chegou a gente Lá pra poder Preparar Aí Que eu fui Que foi liberar A minha saída Demorou demais Mas tá bom Eu estou em viagem A trabalho Estou em viagem A trabalho Caminhão Viajando Eu gosto De sair cedo Eu gosto De sair cedo Sempre Sempre gostei De sair cedo É Nos primeiros Horários Ali 5 da manhã 4 e meia 4 e meia 4 e meia 5 da manhã Já é o meu horário De levantar E sair Entendo que é um horário Perigoso Porque A rodovia Esse horário Tem alguns motoristas Que necessitam Que precisa De trabalhar A noite Em viagem E aí Esse horário 5 e 5 da manhã 5 da manhã 6 horas É melhor É melhor falar assim Né Moraes Muitos tombamentos Acontecem Nesses horários Tá Nesses horários Cedo Então A gente Sair cedo Tem o perigo De estar Próximo Ou se envolvendo Junto com alguém Que poderia Que possivelmente Poderia acontecer Alguma coisa Certo Lamentável Né Mas acontece Não gostaria Que isso acontecesse Com ninguém Com ninguém De jeito nenhum O legal O interessante É que todos Nesse início A sua viagem Finalizar As suas viagens Com segurança Sem que nada Aconteça Com ninguém Né Mas lamentável Acontece E aí Eu gosto De sair cedo Cedo Porque sempre gostei Às vezes Eu vejo alguém Viajando aí Saia 7, meia 8 horas Eu falo Já onde Nem Saia cedo Saia cedo Aí é mais um motivo De que eu não gosto De trabalhar na dupla Por conta disso Sabia Existe Existe aí Algumas Empresas Que elas Contratam Funcionários Motoristas Para trabalharem E eles Trabalham Em dupla Dois motoristas Em um caminhão Nas viagens Detalhe Dessa situação É que muitas pessoas Não sabem disso E aqui Eu estou falando Sobre isso aí Certo Existe Empresas Que trabalham Dois motoristas No caminhão Essas Empresas aí Que fazem Transporte aí No bate e volta E tal É dois motoristas É aí Que acontece Tem outras Formas Também Tá Mas tem Existe Essa forma Também De dupla E aí O que acontece Essa dupla O cara vai ali O outro Tá lá Na cama A parte de trás Dormindo Tá descansando Vai depois De oito horas De serviço aí De descanso aí Ou mais Alguma coisa assim O outro cara Pega Alguma coisa assim É E às vezes Também Falando só Dessa questão Falando só dessa Eu falo na outra Já já E aí Essa questão Pra mim Não dá certo Pra mim Não dá certo Eu não Me adaptaria A essa questão Certo Porque Os meus horários De parada As minhas Formas de fazer A viagem Vai ser Diferente Da do outro Cara Entendeu Às vezes Eu tô Empolgado Pra andar O cara quer parar O cara O cara quer fazer O uso Do WC Outras coisas Assim Aí às vezes Ele quer Eu não Aí depois É a minha vez Eu vou querer Ele não Então vai aumentar As quantidades De paradas De paradas E várias Outras coisas É lógico Que tem a outra Opção também De dupla Da seguinte forma O motorista Trabalha daqui Vamos falar assim Daqui até Feira de Santana Feira de Santana Lá Outro rende Pega de lá Pra outro local Tem essa forma De trabalho também Tem várias Outras formas Eu estou falando Daqui Trabalha dois Chofé Num caminhão Só E também Tem a questão De que Eu vejo Tem outra Questão junto Aqui vai Dois motoristas Três motoristas Quatro Cada um Num veículo Certo Vão junto Em comboio Três Quatro Cinco Até mais Caminhões Eu não gosto Também Dessa forma Não gosto Não gosto Não gosto Andar em comboio Isso faz com que Um queira ser Melhor que o outro Mais engraçadinho Hum Engraçadinho Vai vendo E aí vai querer Acelerar Se amostrando E tal E aí o outro Não vai querer Aceitar E vai querer Empurrar o pé Acelerando Com os dois pés E aí No final das contas Tá Eu Prefiro andar Só Que eu faço Meu controle De viagem Eu faço Meu planejamento Eu Eu É eu mesmo Pronto Não preciso de alguém Fazer o planejamento Só falar Vamos parar Em tal lugar Vamos parar Em tal lugar Não Eu faço Meu planejamento Aonde que eu vou parar Aonde que eu vou ficar E controla A minha velocidade O comboio E Dupla Essas coisas Assim Não pega bem Não Pega bem Não Pra mim Na minha visão Não Eu já andei Não exatamente Um comboio Assim Mas já andei Junto com outras Pessoas Em outros caminhões Cada um Em um caminhão No caso Já tive oportunidade De andar assim E não foi gatinho Na empresa Que eu trabalhei Recentemente Carregava pessoas Funcionários Da mesma empresa Pra trabalhar Na região Na obra Onde a gente levava ele A máquina Alguma coisa Assim E a pessoa Que iria comigo Às vezes Me dava dor de cabeça Tipo Eu sou proibido Carregar outras pessoas Viu Só funcionários Da empresa Lembrando isso aí Falava Deixar bem claro Aí Moço Eu levava O funcionário Da empresa Que iria trabalhar Na máquina Operadores Essas coisas Tinha deles Que parava Queria que parasse A cada 40 km Pra poder ir No banheiro Não andava Nenhuma hora Para aí Vou no banheiro Não andava Nenhuma hora Para aí Vou no banheiro Aí é denso Mas o motivo De que Por que Que eu gosto De andar só Você está entendendo Eu estou devagar Por aqui Nessa faixa Mas que ali Tem Dá uns pula-pula Em algumas vezes Alguns locais Dessa faixa Aqui Dá um pula-pula Arruma a carga E aí Moço São vários tipos De opções De aborrecimento Quando a gente está Com mais de Mais pessoas Próximas Viajando Na mesma Juntos Né Que nem eu falei Vários caminhões Juntos No mesmo sentido Pela empresa Vamos juntos Vamos Vamos juntos Vamos Vai vendo Aí que acontece Eu paro Para almoçar A gente Para A gente Para Para almoçar Quando a gente Vai almoçar Aí eu já estou ali Acabando de almoçar Faço prato Almoço ali De boa e tudo Aí já estou preparado Para sair É que Alguém vai chegando Ainda Para poder fazer o prato Para almoçar Naquela Pisando Na manha Sossegado Todo Aí eu não aguento Aí eu não aguento Não é que onde Correria Mas Essa movença Para mim Já é barril dobrado Eu lembro Que Tem 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 amigos Aí que fazia Bem isso Eu parava O caminhão Do que eu descia Do caminhão Ia lá Fazia o pranto Almoçava E tudo O cara estava descendo O caminhão ainda Aí são essas coisinhas Que faz com que Me dê a opção A Me dê a A escolha De não querer De não querer Não querer fazer junto Com Com outras pessoas Pode fazer sozinho A viagem Ficar de boa E lógico Que se A gente for Falar aqui Sobre vários Assuntos Que Que Às vezes Atrapalham São vários São vários Com certeza Que eu também Incomodo Algumas pessoas Com algumas Questões Minhas Né Que eu não sou O perfeito Não sou Correto Então Algumas pessoas Também ficariam Chateadas Comigo Por conta De algumas Cobranças Algumas Formas De trabalho Então Por isso É melhor Que ir onde Só Eu prefiro Trabalhar assim Copiou? Pelo seguinte Inclusive Até um K10 Me falou Falou Comigo Que eu sou Um motorzinho Que eu quero Trabalhar 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 Eu não 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 paro Que não sei o que Não faço Nada Eu Estava trabalhando Numa empresa Logo Quando eu cheguei Em Ilhéus Bahia Fui trabalhar Numa empresa Aí Carreguei o caminhão Em Ilhéus Fui pra São Paulo Fui lá pra São Roque São Paulo Aí cheguei lá Bati Fui lá Subi Aí descarreguei Carreguei Voltando E voltei Cheguei No local De entrega Descarreguei E fui pra garagem Carrega Vamos subir De novo Aí carregou Pra Santana De Parnaíba E aí Nessa viagem O caminhão Apresentou Uma falha De De freio O caminhão Faltou freio Comigo O caminhão Tinha alguns Defeitos Alguns problemas Caminhão Já usado Bem rodado Já Faltava dono No caso Manutenções E dali O caminhão Faltou freio Comigo Porque O ar Baixava muito Se a gente Tivesse Pisando no freio Brecando Muito De freio E aí Ele faltava A e Baixava o ar Faltava freio Resultado Tinha que fazer Manutenção Aí eu parei No posto De Angelis De Angelis Lá em Em Montes Claros Parei lá E aí Fiz um orçamento Pra poder Ajeitar Aquela situação O caminhão Tava com defeito Na Na Curicã Na Curiquinha Curicão Tava com defeito É Diafagra Mas É O compressor Tava regulado No máximo Não poderia Estar regulado No máximo É Vazamento Nas bexigas Da cabine É Vazamento Nas quatro Vias Tá Com vazamento De ar Nas quatro Vias Entendeu E eu sei Que o caminhão Tava com uma série De coisas O compressor Já era O compressor Tinha que Arrumar mesmo Trocar Sei lá Fazer qualquer coisa E aí eu fiz O orçamento Todo lá E aí eu Vim embora Tinha que Vim embora Só que Detalhe Eu tinha que Vim no freio Motor Pisar no freio Só uma vezinha Só Ou outra Não ficar Abusando do Pedal de freio Aquela coisa E ele parava No freio Se eu pisasse Uma vez só Ele parava Só que se eu Ficasse pisando Direto Aí ele Não faltava Aí dava Para viajar Vim embora Cheguei no Ilhéus Descarreguei o caminhão Apresentei o serviço Para ele Falei aqui Fui descarregar Em Feira de Santana Descarreguei em Feira de Santana E voltei para o Ilhéus Vazio Aí Cheguei no Ilhéus Mostrei para ele Aqui o caminhão Estava precisando Fazer esse serviço Fazer esse serviço Fazer esse Fazer esse 3.900 reais O serviço Naquela época Aí ele fala Meu Deus do céu Isso aqui é muito caro Que é isso Vai não Não dá não Vamos fazer aos poucos Aqui Olha é o seguinte Você sobe Essa viagem aí Carrega aí Vai lá Para São Paulo De novo Aí você faz Esse item aqui Do serviço O dono falando Dono da empresa Você faz Esse item aqui E tal Aí Na outra viagem Você faz Esse outro serviço Aqui Aí na outra viagem Você faz Esse aqui Eu falei Você é doido Aonde que eu vou Fazer isso Serviço de freio Tem que fazer Logo todo Uma vez Eu não vou mais não Toma aqui sua chave Entreguei a chave Ele Aí ele falou Não Não Espera aí Vamos É para você ir Se gostei de você Trabalha direitinho Correto Vamos Ele falou Não Não vou não Se você arrumar o freio Se a gente está O freio do caminhão Eu vou Manda arrumar tudo Aqui de uma vez Aí eu vou Aí ele não Senta aí Senta aí Senta aí Aí ele falou É o seguinte Você É um motorzinho Você quer ir no São Paulo E voltar Você quer ir no São Paulo E voltar Não é assim Para Vai tirar as fotos Dá um mergulho na cachoeira Sei lá Para Calma É devagar Não é assim não É devagar Leva sua esposa Vai passeando Vai passeando com ela Pode levar Não tem problema É Faça viagem de boa Sossegada Eu falei com ele assim Moço Você é doido Eu quase morri sozinho Aí na estrada Eu vou levar minha esposa Ainda também Toma sua chave Estou indo embora Tchau Obrigado Deixei lá e fui embora Fiquei desempregado em casa Mas não fui mais Fui não Fui não Pura puxa Moço Então Não é que eu seja Motorzinho Gosto de andar Eu paro Faço minhas paradas Agora mesmo Vou parar Vou tomar meu café da manhã Sossegado Entendeu Vou abastecer Vou romper Chegando lá Na Bahia Vou parar Para lavar o caminhão Para lavar o caminhão Só ali já é mais de uma hora Perdido Uma hora e meia Duas horas Perdido Ali parado Entendeu Eu paro Sim Eu não sou Esse motorzinho Mas também Não sou Mocego Ficar encostado Em pedro De rodovia Parado Sem motivos Sem Não, não Isso não Aí não Copiou Ainda na BR-101 Estância está pertinho Mas a gente finaliza Viu Vou finalizar o vídeo Porque senão ficaria muito Muito longo O papo está bom Mas Vamos encerrar Agradecendo a todos Tchau E obrigado Tchau Obrigado